Fala rapaziada que está assistindo meu canal, tudo bom com vocês? Como é que está bom rapaziada? Você que não é inscrito no meu canal, vai se inscrevendo, deixando o like rapaziada. Ontem não saiu o vídeo rapaziada, porque nós estávamos como. Mas hoje amanhecimos com as ideias de gravar um vídeo totalmente segura, num espaço aberto, eu mostrei para rapaziada, sem perigo, não tem casa. Está aqui um neguinho, não neguinho, quer dizer que você é a Rússia, né? Então é hoje que eu vou te comer com os dentes, né? Ucrânia. Sem nem teu nome, desgraça. Hoje a Ucrânia está misturada com... Eu esqueci. Só para lembrar que eu não saio dessas boas não, entendeu? Rapaziada, vai ser uma brincadeira, tipo, nós vamos ficar de um lado do morro, ele vai ficar aqui, só porque é uma distância muito que não vai dar do foguete chegar até a chegada e nós vamos botar mesmo bem para acusar. Porque nós estamos fazendo isso, porque nós trabalhamos com o morro, mas também nós sentimos pelas famílias que estão lá e tal. E que nós queríamos, né? Porque agora depois nós vamos falar, né? Ela nem sabia disso, agora tu disse, é que ela ia lá, vai falar, vai daí, rapaziada. Aqui é meu colete, a prova de pontos cinquenta. O escudo, o escudo do neguinho. Vai para lá, neguinho. Como é? Vai para lá que o primeiro nicho vai ser mangádio para você, Rússia. Você pode ser a besta fera, viu, Rússia. Vai. O Facebook vai se posicionar lá, né, meu filho? Para nós não te explodir também. Estão prontos. E esse negócio aqui para quê? Estourar tudinho? Aham. Mas vai se acabar agora, meu filho. Vamos ver quem é, quem é. Não tínhamos dito esse roteiro, não, mano. Vamos ver quem é, quem, né? Então é isso que tu quer? Pois é isso que tu vai ter. Um crânio. Um crânio misturado com o Brasil e os Estados Unidos. São tudo da mesma varinha, do mesmo sábado. Imitando, rapaziada. Para quem não conhece, alguém lembra dele? O L.C. O L.C., rapaziada. A gente fala assim, né, seu bocheta. Vamos para cima. Lá naquele último lá, para ficar longe. A distância é boa. Lá tu leia. Calma aí, Rússia. Olha o que tem ali mesmo, ele fez. Calma aí, Rússia. Deixa a gente também, eu só preparo. E aí, qual o lado que eu pego? Rússia, se vira, Rússia. Tu quer que eu te ajude, é? E aí, qual o lado que eu pego, o crânio? Bora na mão, você não vai gastar a bomba, rapaz. Vamos fazer a paz, vamos. Que negócio de paz. Eu não quero paz. Vamos te resolver na conversa. Que negócio de conversa. Rússia, Rússia, você não... Ei, Rússia, tu tá na base. Ei, Rússia. Lá vai, fogo. Lá vai, Rússia. E aí, Rússia, para, Rússia. Porra, Rússia. Ei, parou. Parou. E aí, Rússia. Não, 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 amor Ah, você quer dizer que você não gosta de mim? Vai se render! Vamos! Vai tacar não! Ataque! 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 Acabou mesmo de sol! Acabou! 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 Acabou não, você quer me pegar Ataque! Cadê ele? Foi pra ali Ataque! Acabou! 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 Se rende agora! Ninguém ainda tem Tem não É pra invadir, porra! Invadir! Eu tô invadindo! É pra invadir, porra! Tá bom, tá acabando, tá bom! Agora tá, ela acabou mesmo! Pegou! Invadindo! Eu tô invadindo! Invadindo aí! Agradeço a todos que torceram por mim! A rapaziada tem que ver o fundo ali também, entende? Sim! Pra mostrar que é floresta! É porque senão a rapaziada... Vê que é... Nós estamos fazendo isso no deserto, pessoal! Tava ali no chão, viado! Sei lá, as eu mexei! Ai, que porra! Ai, que porra! Que porra isso, mano! E aí, se você gostou dos vídeos, sei lá, comenta bastante, estamos vendo!